Começa agora o programa mais inspirador da televisão brasileira. Aqui é o espaço onde os entrevistados compartilham lições de vida. E a seleção dos convidados é sempre uma surpresa deliciosa. Então fica com a gente. Está no ar o Educação! O meu convidado de hoje é o ator Petrônio Gontijo. Muito bem-vindo, Petrônio. Um prazer receber você aqui. Muito obrigado, Daniela. Gosto muito do seu programa. Estou muito feliz de ter sido convidado, de a gente poder estar aqui para conversar sobre esse assunto tão importante. E que o teu programa está contribuindo tanto para esclarecimentos em geral e assistindo ele pelo YouTube, inclusive, me ajudou a compreender muita coisa. Nossa, que bacana! Que retorno bacana! Você não sabe como a gente fica feliz. Toda a equipe aqui, porque eu não trabalho sozinho, tem toda uma equipe aqui atrás e a gente fica muito feliz em ouvir isso. Petrônio, é um prazer receber vocês. O pessoal que está aí assistindo, eu e o Petrônio, a gente já estava conversando antes de começar a gravar. E eu falei assim, Petrônio, segura um pouquinho, porque depois a gente não vai conseguir conversar. Eu sempre fico nessa ansiedade, que eu quero levar o melhor para vocês. E vamos começar, Petrônio, você começou, você iniciou a sua carreira muito novinho, dois anos de idade. Como é que foi isso para você? Daniela, aconteceu. Eu comecei, eu era ainda um bebê, eu tinha dois anos de idade, e me levaram para um alto de Natal na escola da minha irmã para fazer o Menino Jesus. E o mais incrível é que eu me lembro, eu tenho a imagem de eu deitado no berço, e principalmente a minha irmã vestida de Maria e os três reis magos, que eu achei superbonitos, de vermelho, com um veludo vermelho. Eu tenho essa imagem na minha cabeça até hoje. A partir daí, eu comecei a trabalhar com minha avó, com algumas pessoas, professoras, duas professoras que eu tive, na escola. Teatro, teatrim, poemas, A Bruxinha que era Boa, aquela peça que todo mundo conhece, muita Maria Clara Machado. E, a partir daí, eu comecei a exercitar o teatro na escola, com quatro, cinco anos, levando tudo na brincadeira. E segui, segui fazendo, segui participando dos teatros, dos festivais na minha cidade, em Varginha, em Minas Gerais. E foi assim, foi uma coisa que aconteceu comigo e, na verdade, eu não procurei. Ela me procurou. Eu achei interessante você falar. Poxa, você pode... Eu não sei se você usou essa frase, você pode não acreditar, parece incrível, mas eu lembro. E eu acredito, inclusive já levei isso para a minha análise, porque eu lembrava bebê sendo amamentada. E eu falei isso na minha análise, mas a gente falou, não, isso é possível, isso com certeza pode ocorrer. Então, pode ocorrer e é verdade, você lembra mesmo. Eu ia te perguntar, então ficou essa imagem do veludo vermelho, é isso, dos três reis magos? Foi a imagem que ficou para você? A imagem mais forte para mim era dos reis magos, com aquele veludo vermelho, tudo feito por escola, aquele tecido de escola e tudo aquilo, mas era uma coisa muito bonita que eu nunca tinha visto. Então, eu lembro de focar neles. e minha irmã vestida de Maria também, eu lembro que ela estava de azul, era uma coisa muito, uma imagem que ficou muito forte para mim. E esse caminho natural que eu fui seguindo, porque... Como é que a gente... Desculpa te interromper, Petroni. Imagina. O que é que a gente... Para você, né? Desde cedo, ali você descobriu o que você gostava e você nunca olhou para o lado, nunca pensou, poxa, eu posso fazer isso assim assado ou não. Já foi uma coisa tão natural que você nunca nem pensou em sair dali, daquele lugar. Olha, Dani, eu pensei ali por volta dos 16, 17 anos, eu já fazia teatro na minha cidade, eu tinha uma atuação forte na cidade de Varginha, no campo do teatro, eu promovia espetáculos e não tinha problema algum em realizar as coisas, porque a gente dava um jeito, tudo se dava um jeito. Não tinha onde ensaiar a peça, a gente ensaiava em praça pública, não tinha onde apresentar, a gente ia pedir nos clubes da cidade para se apresentar lá e geralmente conseguia uma permissão. Então, tudo era viável. Qualquer problema, a gente resolvia. Não tinha horário para ensaiar, porque a gente tinha que estudar, a gente abria a mão do clube de ir para a piscina e ensaiava no sábado e no domingo, porque era um prazer. A gente sabia que estava fazendo alguma coisa importante para a nossa vida. Sim. E fora isso... Tem alguma resistência da sua família, de ver você assim, já pequeno, tão dentro dessa profissão, sem pensar em fazer mais nada, em seguir outra profissão. Não, torna certo e é essa aqui, tem dificuldade, mas vamos para a praça, vamos para lá. E seus pais, de repente, sua família acompanhando essa busca, desde cedo, falando, caramba, não sei, passa pela cabeça da gente, de repente, pode ter rolado, deles pensarem, poxa, meu filho está aí, está lá na praça, não sei o que, podia estar aqui estudando, passou, aconteceu isso com você, ou não? Passou. É uma coisa dúbia que aconteceu em casa. A minha mãe, ela era professora de literatura portuguesa. Então, eu tive, desde criança, desde pequenininho, eu tive acesso às coisas que ela estudava, às apostilas dela, eu sabia de cor coisas que eu nem entendia direito, que eu só fui entender depois, alguns poemas do Pessoa, Alberto Caeiro, e eu fui desenvolvendo um gosto ali pelas palavras. E tive esse apoio, e tive essa mão abençoada na minha mãe, na minha vida, que foi me introduzindo na literatura, principalmente na literatura portuguesa, e junto com ela, a literatura brasileira. isso parecia que seria um aval para eu seguir carreira, para eu ser ator, jornalista, alguma coisa ligada a tudo isso. Mas não. na hora de prestar o vestibular, de buscar ali, na época do cursinho, 16 anos, a gente teve um medo em casa de que se eu ia conseguir sobreviver da minha carreira, que eu estava optando, que seria carreira de ator, se eu ia conseguir ter... poder pagar minhas contas, poder ter uma vida digna. então isso foi uma dúvida que na minha mãe, que era professora de literatura, nas pessoas que estavam juntas comigo, todo mundo questionou na hora de eu puxar o carro e prestar um vestibular fora dali e ir para outro lugar. E eu me lembro, Dani, que eu vinha a São Paulo e eu fui na USP para conhecer os cursos, porque eu achava, gente, se não fosse ator, deve ser alguma coisa de humanas, deve ser algum curso, editoração, deve ser alguma coisa que tenha a ver com a área de humanas. E eu vi para cá, fui conhecer os cursos, foi a primeira vez que eu saí sozinho da minha casa e viajei, uma viagem interestadual. Eu cheguei aqui, fui até a EAD, Escola de Artes Dramáticas, até a ECA, e eu não saí da Escola de Artes Dramáticas. Eu tenho dois amigos que estavam ensaiando, eu não conhecia nada, nunca tinha entrado numa escola de artes dramáticas na vida, e os dois estavam ensaiando numa sala. E eu lembro que eu abri a porta da sala de ousado que eu fui, eu não sabia que estava tendo um ensaio. Eu abri, eles estavam ensaiando, e eles viraram para mim e falaram assim, e aí, vai entrar ou vai sair? E eu entrei. E essas pessoas são pessoas muito importantes hoje no cenário do Teatro São Paulo, que é a diretora Joana Albuquerque, a Cris Lozano, que é uma atriz daqui também, e o Leopoldo Pacheco, que muita gente também conhece hoje, é um super ator, um figurinista, excelente. Então, são pessoas que ficaram na minha vida para sempre. Nem foi na USP que eu fui fazer meu curso. Eu fui fazer meu curso na Unicamp. Mas, anos depois, eu fui encontrar essas pessoas e falei, vocês que abriram a porta, eu que abri a porta, que vocês perguntaram. E aí você veio, Petrônio, e acabou se matriculando em que curso? Aí foi o seguinte, desde que isso aconteceu, que eu vim para São Paulo, tentei me informar sobre todos os cursos de humanas e tal, e acabei ficando com o pessoal do teatro. Quando eu voltei para casa, nós conversamos a respeito disso e... Minha mãe falou, vai seguir o teu caminho, meu filho, você já faz isso. a vida inteira. Você foi para São Paulo tentar se orientar a respeito de outras profissões, mas você foi para lá e ficou com o teu povo. Então, siga o caminho do teu povo, o caminho que o teu povo está indicando. Vai procurar sua turma, né? Vai procurar sua turma. Esse apoio da minha mãe nesse momento foi fundamental na minha vida, porque eu não queria desagradá-la, nem a ela, nem ao meu pai. Eu queria... Eu não queria brigar, não queria sair de casa brigado, eu não queria... Eu acho que se o negócio ficasse mais extremo, eu acho que eu ia acabar tendo que tomar uma atitude, mas o apoio deles foi fundamental para a minha compreensão, inclusive. Como é importante ter esse apoio. Foi fundamental, fundamental para mim e existia aquele medo, porque lá no interior você não conhece, você não sabe como é a vida de artista, você não sabe direito como é que é. Nada, e deve saber muita coisa também totalmente contrária, um negócio mais até do que é, né? Exatamente. Tem muita fábula, tem muita história, em cima disso, e é uma profissão em que se trabalha incessantemente, se trabalha dentro de casa, se trabalha na rua, se trabalha no teatro, se trabalha 24 horas por dia. Você falou uma coisa que eu achei interessante, você falou assim, eu fiquei nessa brincadeira, e aí eu tomei... Não foi uma bronca, mas foi assim, tipo, como assim? Com 15 anos, quando eu comecei a fazer teatro, o professor foi lá, ensinou o que a gente ia fazer, atividade, não sei o quê, aí eu falei para ele, na mão de inocência, quando é que começa essa brincadeira? Ele falou assim, eu paro, brincadeira, aí eu olhei assim para a turma, tipo, brincadeira, porque para mim era tão gostosa, tão gostosa, que é uma brincadeira que eu poderia ficar, como você falou aí, meses e semanas, enfim. Exatamente. Você falou da sua mãe, você falou do seu pai, qual foi a figura que marcou a sua infância, que mais marcou a sua infância, aquela pessoa que você olhar e falar assim, hum, aqui está o certo. Foi a minha mãe. Foi a sua mãe. Foi a minha mãe. Ela tem uma importância... Eu imaginei, quando você falou muito dela, você falou muitas vezes dela, falei, hum, foi a mãe, mas eu vou perguntar. E por que você acha que isso aconteceu? Ela ficava mais tempo com você? Foi uma questão de afinidade? Enfim, o que você acha que rolou ali? Tinha uma personalidade mais forte, era mais para fora? O que você acha que... Qual a aderência que você acha que aconteceu ali? Ela tinha... Minha mãe era uma artista em potencial, perdida lá no meio do sul de Minas Gerais. Mas minha mãe escrevia, além de ser professora de literatura. Ela escrevia, ela... Os poemas preferidos dela, os artigos preferidos dela, os livros, a Clarice Lispector, Ferreira Goulart, Manuel Bandeira, foram... Foi na minha mão que... Foi para a minha mão que ela passou tudo isso, além de escrever muito bem. Então, a parte de enxergar a realidade como uma possibilidade de transformação veio da minha mãe. E eu não saí de Minas sem acreditar que eu poderia, de alguma forma, mudar o mundo. e eu saí de lá. Eu lembro do ônibus que eu peguei quando eu prestei o meu vestibular. Eu lembro quando eu vi, eu vi empenhado numa vontade de fazer alguma coisa pelas pessoas por mim, porque a minha... Eu ainda não tinha entendido isso, mas a minha profissão seria de comunicador. Eu ia comunicar ideias, eu ia comunicar pensamentos, emoções, alegrias, tristezas, e isso era uma responsabilidade muito grande. E eu só fui entender isso muito tempo depois. A princípio, eu queria ser ator, eu queria, como diz o Plínio Marcos, que eu acho que ele resumiu numa frase muito bem, ele falou, eu queria ser irmão do homem, rir todos os risos e chorar todos os prantos. era isso que eu queria quando eu tinha mais ou menos a cidade. Mas você sabe que essa maturidade de perceber, de ter essa clareza, que você falou, eu tive essa clareza depois, isso faz parte da nossa evolução, da nossa maturidade também. A gente vai crescendo e vai entendendo, pô, eu vim parar aqui, às vezes você acha que, ah, eu vim parar aqui porque a maré foi me trazendo. Não é bem assim. Não, não é. Há muito querer, há muito desejo. Às vezes não há a compreensão do que é, por que você quer ser ator, por que você quer seguir. Não havia. É porque ali era o lugar que eu mais me realizava. Tanto como eu te falei... Pulsava. Pulsava. Eu abdicava fácil do clube, do fim de semana, das festinhas, das brincadeiras, para ficar ensaiando em praça pública. as pessoas passavam, as pessoas tiravam sarro, as pessoas assistiam, as pessoas gostavam. Tinha de tudo. Eu vou te interromper porque é muito interessante o que você falou. Eu ouvi muito em cursinho, eu fiz cursinho pré-vestibular, eu ouvia muito assim, ah, enquanto o pessoal está na praia, você falou a frase exata. Enquanto o pessoal está na praia, enquanto o pessoal vai para a festa, você vai lá estudar, não sei o quê. Mas é essa a questão. A questão, o que ele estava falando ali é de dedicação. Mas se você está num lugar que você não sente que essa dedicação você vai fazer com prazer, ah, eu estou aqui, mas eu estou mal, eu estou péssimo, não vai para frente, não vai andar. Então, o que você está dizendo é o seguinte, Dani, pulsava em mim desde cedo, eu nem sabia o que era, mas eu estava abrindo mão de tudo para fazer aquilo ali. E foi nisso que eu segui. Da sua mãe, você falou da sua mãe, eu queria que você trouxesse para a gente uma frase, algo que ela tenha te dito ou uma história que ela tenha te contado que te marcou, que você usa até hoje em algumas situações da sua vida, em algumas reflexões que você tem. Uau! Mas pode ser alguma coisa que ela te falou. Não uma frase pronta, não precisa ser uma frase pronta, mas pode ser alguma coisa que ela te falou, que te marcou, uma história dela, uma coisa dela que você traga até hoje e que você diga, hum, caramba, isso aqui é desse jeito. uma coisa que minha mãe gostava muito de fazer comigo, que eu gostava muito de fazer com ela, mais do que ela gostava, a gente analisava letras de música. E eu lembro uma vez que na cama dela, eu sentado no chão, anotando, a gente analisou Juventude Transviada, do Luiz Melodia. E a gente começou ali bem no português mesmo, que é lava-roupa todo dia, que agonia. E ela falando para mim quem lava-roupa todo dia. Eu fiquei imaginando essas discussões filosóficas que vocês não devem ter tido em relação a essa lei. Exato. Ela, sujeito oculto, lava-roupa todo dia. E eu lembro que a gente foi num grau de... Vocês foram daí, da gramática? Da gramática para o que significava, para os significados maiores, como cada cara representa uma mentira. Que cara? É o rosto? É aquele rosto do James Dean que ficava impresso daquela forma fortíssima na tela? O que estava por trás daquele rosto? Ou se era cada homem, cada cara que passou na vida dessa mulher? E a gente tinha discussões assim, eu tinha 16 anos. E eu lembro que a gente... Um menino de 16 anos, um rapaz de 16 anos, ter esse papo com a mãe, isso já mostra para a gente que está te ouvindo como era essa relação. Que coisa bacana, que proximidade, que relação construtiva você teve com a sua mãe? foi muito forte, foi muito forte, Dani. E nesse dia, especificamente, que a gente analisou a juventude transeada, no final, ela estava muito emocionada. E, para mim, eu estava fazendo uma análise e tal, porque eu estava me preparando para o vestibular, eu estava tal, e eu tinha acabado de vir a São Paulo, de ir nos cursos, cheguei, estava animado com o pessoal de teatro que eu tinha conhecido e tal. O olho dela encheu de lágrima e ela falou para mim uma coisa que eu nunca tinha, que eu não sabia. Ela falou assim, se eu pudesse, se eu tivesse tido a chance de escolher, eu teria sido atriz. Ai, que linda. Que linda. Que troca. Que coisa boa. Então, eu acho que foi aí a bênção dela. Chegou a passar pela minha casa. Eu disse, caramba, ela poderia ter ido junto, digo, trabalhar nessa área. Muito bacana. Como é que era você na escola, Petrônio? Eu era um bom aluno. Eu gostava de estudar. Eu gostava do ambiente da escola. Eu, logicamente, era o melhor aluno em humanas. Minhas aulas preferidas eram as de literatura e de história. E eu tinha... É. Porque ser professor, e a minha mãe era professora, ser professor é... Você tem que vestir um personagem e subir em cima do... Eu não sei como chama. Na minha época, eu chamava estrado, que é aquele lugar que fica embaixo do quadro que você sobe, que é um palco. Sim. Nada mais do que um palco. Que você tem que pegar 60 pessoas, 100 pessoas ali, e você tem que, através do tema, segurar a atenção delas e provocar ali, de alguma forma, que o coração dessas pessoas pulsem por aquele assunto. De alguma forma, você tem que provocar o interesse das pessoas. Então, é muito pertinho ali o ator. É lógico que o ator vai trabalhar os personagens e tal. Mas eu tinha fascínio pela coisa do professor, de quem lecionava. Então, eu procurava sempre sentar na frente, não me interessava muito de ser no fundo, mas eu não era em nenhum momento um CDF, um cara que ficasse, que fosse caixinhas. de estar regras. Enfim. De estar regras. Entendi. Você gostava de estar ali recebendo conhecimento, mas não porque você fosse o garoto certinho, que nunca faz nada errado ou que vivesse só para estudar. Eu entendi. Exato. porque tem aquela implicância. Eu sempre fui uma galera quase na frente, mas mais para o meio. Porque tem a galera da cozinha, que é lá de trás, a galera que não quer nada, e o pessoal acha que a galera da frente é o pessoal mais assim. Entendi. Onde é que você tem que enxergar? Professor, teve algum professor que marcou a sua vida pela aula que dava ou por alguma coisa que disse em sala de aula? Ou pela sua relação mesmo com ele? Eu tive duas professoras com as quais eu fiz teatro na escola. Dona Rosângela, que era professora de português, e Dona Ângela, que era professora de educação artística. A Dona Ângela era uma loucura, porque a gente estava em plena ditadura lá em Minas Gerais, e eu lembro dela chegar com uma vitrolinha e colocar a construção do Chico Buarque para a gente ouvir. Nossa! Eu estava na quarta série e ela punha baixo, ela não punha alto. E ela falou, vou pedir para... Muito tempo depois eu fui descobrir por que ela punha baixo. Está nadinha, não é? Porque eu descobri que a gente estava numa ditadura. e ela punha... E olha como ela era esperta. Ela nos ajudava, ela nos orientava a prestar atenção nos instrumentos que entravam na música. Ela falou, que instrumento é esse? Que instrumento é esse? Esse é o fagote, esse é o tal, esse é o tal. E professores você teve, hein? Pois é. Desde a mãe... Eu adoro essas coisas. Eu também sou professora, dei aula há muito tempo. Essa coisa de você usar algo que o aluno se amarra e goste muito e dali, como o exemplo da sua mãe, da gramática até a questão da interpretação de texto, ali tudo você pode... Eu acho lindo isso, eu acho lindo. Petrônia, a gente está no finalzinho da nossa entrevista, eu quero te fazer algumas perguntas ainda. Uma lição errada que você tenha aprendido? Você diga, isso aqui eu aprendi, mas vi que não era isso, não. Te peguei, né? A opinião alheia... Muita coisa, não. A opinião alheia... A opinião alheia, ela não supre. Ela nunca vai suprir a gente. Ela vai nos deixar mais... Nunca é uma palavra difícil de usar, mas a opinião alheia ou vai nos deixar acima ou vai nos deixar abaixo da realidade. Eu tenho a impressão que o que acham da tua vida, o que acham das tuas opções, na minha vida, sempre isso... Eu tinha problemas em querer agradar as pessoas, em querer que as pessoas ficassem felizes, em que todo mundo ficasse contente com tudo, e eu descobri que isso era impossível. Então, eu descobri arduamente durante a minha vida que eu ia ter que cuidar de mim para poder fazer alguma coisa. Então, a opinião alheia sempre tem dois lados e sempre pode ser dúvida. Por isso, a gente tem que aprender a ouvir não só o coração, o impulso, mas saber que a gente tem uma mente que raciocina, que a gente tem um corpo, que a gente tem uma alma que se emociona, que a gente tem... E que isso é real. E que os nossos impulsos, que as nossas impressões sobre o que acontece no dia a dia, não são impressões... São reais. Elas existem e existem para nos alertar e para fazer a gente seguir o nosso caminho. Se ouvir, é muito melhor que ouvir os outros, que ouvir as opiniões que vem de fora. Aprender a se ouvir. Nossa, perfeito, perfeito. Petróleo, a gente tem uns minutinhos ainda. Quer deixar um recadinho aqui para o pessoal que está te assistindo, que está assistindo esse nosso papo delicioso. Olha, eu, Dani, eu, como você sabe, como eu disse aqui, minha família vem de educadores. Eu fui descobrir a minha forma de trabalhar também nessa, dessa forma, e a forma que eu encontrei foi através da atuação. E existe uma coisa que nos fortifica para a vida e, como eu disse aqui durante a nossa entrevista, que é o estudo e que é a leitura. Eu tenho esse gosto pela leitura desde criança e isso é um, como que eu posso dizer, um tesouro que não tem preço, porque eu consigo raciocinar, sair da sala da minha casa para qualquer lugar do mundo sem precisar abrir a porta. Isso tudo me fortificou muito como pessoa, não estou falando como ator, não, estou falando como pessoa para as adversidades da vida e para ter para onde correr nas horas de aflição. para mim, a leitura, o conhecimento sem julgamento, trazer as informações antes de você processá-las, antes de que você, para você chegar em algum lugar, porque a gente sempre chega em algum lugar. cria as ideias também, não é isso? Exato. E quando você vai ler, você acaba tendo outros pontos de vista também sobre a vida, além dessa questão que você falou, de estar num momento ruim ou de estar em qualquer lugar com uma companhia, mas é isso que você está acrescentando, essa questão de ter vários pontos de vista e poder amadurecer ali o seu pensamento em relação a várias questões, as diversas questões da vida. Perfeito. E, às vezes, isso você vai encontrar num livro que você acha, porque as coisas estão muito causa e efeito, tudo causa e efeito, vou fazer isso para chegar ali. E a vida não é assim, a vida é torta, a vida é cheia de veredas, a vida, às vezes, você está achando que tem que passar, tem que pegar a estradinha, na verdade, você tem que cruzar um rio, você tem que nadar. Então, a vida é cheia de surpresa e a gente não... Essa forma cartesiana, vou sair daqui e vou até ali, a vida dá uma risada para você e fala, olha, não é bem assim. Uma gargalhada, eu diria. Dá uma gargalhada. Não tem como controlar. Não tem como controlar. Então, a leitura, ela nos ajuda a abrir a mente para as infinitas possibilidades que existem. se tem alguma coisa que eu gostaria de dizer no seu programa sobre educação, é da importância fundamental do conhecimento através da leitura para abrir a cabeça, a mente da gente, para a gente... Vou falar uma coisa. Tem uma música... Eu era adolescente ainda e tinha uma música do Kid Abelha que falava assim, ninguém... E agora você vai embora e eu não sei o que fazer. Ninguém me ensinou na escola. E agora você vai embora. Quase purei essa fita. Quase purei. Educação sentimental. Educação sentimental. A gente não tem na escola isso. A gente não tem. A gente tem as exatas, tem as coisas, mas a educação para a vida, na hora que você se apaixona a primeira vez na tua vida, você não sabe que aquilo ninguém te ensinou, ainda mais para mim, há 30, 35 anos atrás. Mal se falava sobre isso entre pais e filhos e tal. Então, você se apaixonava e não sabia o que fazer. E eu lembro de ouvir essa música. E a literatura foi onde eu encontrei refúgio para as minhas primeiras dores de amor, para os meus primeiros êxtases de amor. Quando eu comecei a entender o que era a necessidade de uma população trabalhadora que precisava melhorar de vida para estar de acordo com a sociedade, que todo mundo tinha direito e condições de ter uma vida melhor, tudo isso veio através da literatura e através de pessoas que você encontra através da literatura, porque a literatura não é só um livro. Olha, eu vou te falar, desculpa te cortar, mas é porque a gente realmente está com o tempo esgotado. Eu gostaria de ficar aqui conversando mais com você, mas que coisa bacana. Eu ia falar, por isso que eu adoro esse programa, porque no final de cada programa eu fico pensando que educação sentimental, você vê, eu sei a letra de core salteado, mas eu nunca tinha pensado sobre esse ponto de vista que você acaba de me trazer agora, que é da educação sentimental. Eu até vou, vou botar aí uma barra, educação emocional, porque é o que você falou, quando você está, ninguém te ensina como é que é paquerar, ganhar o primeiro fora e também as frustrações da vida. Ninguém te ensina, sei lá, quando você é demitido, quando você passa em dinheiro, enfim, situações assim que acontecem e que você, realmente, para isso você não teve educação, você não foi preparado. Morte, eu falo muito isso. Exato, não se fala sobre. A gente não é preparado para isso, a nossa cultura não trabalha isso. esse luto, o luto dessa forma. Então, nossa, essa lição que você deixou agora, fantástica. Petrônio, muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer conversar com você, é um prazer receber você aqui. Volte sempre para contar suas histórias. Muito bom te ouvir. Tânia, quero voltar sim. Eu fiquei fã do seu programa, fã seu, e é muito difícil encontrar espaço para a gente poder conversar a respeito dessas coisas. e a educação é a base de tudo. Então, vou continuar acompanhando o teu programa e para mim é uma honra e uma alegria poder estar aqui dividindo com você, batendo esse papo tão gostoso e que é tão difícil encontrar espaço hoje em dia para se parar um tempinho para conversar sobre isso. Fico muito feliz. Coisa boa, coisa boa. Volte sempre. Segura aí que eu já volto, vou só me despedir da galera que está em casa e eu já volto para a gente conversar. O nosso programa fica por aqui, mas na segunda-feira que vem tem muito mais às nove horas da noite. Educação, se você não se envolver, não cola. Saúde, saúde e até lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.